Música O turismo em um determinado local não se faz somente com belas paisagens e um povo acolhedor. Fomentar a atividade requer muito estudo e a tecnologia pode ser uma grande aliada. Pensando nisso, a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, acaba de lançar o programa TEIA, criado pela Santur, a Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado. E o programa TEIA veio agora justamente para qualificar essa informação. Para trazer a informação mais próxima da pasta, de um tema que ela gerencia dentro do Estado de Santa Catarina. E a partir disso, ter informações, ações e a inovação auxiliando isso. Então, a FAPESC, como agência executora da política de ciência, tecnologia e inovação, está colocando não só a sua estrutura, mas também o tema que nos é delegado, que é a ciência, tecnologia e inovação, e também todo o desafio que a gente pode fazer para as universidades, para os pesquisadores e para os empreendedores. O objetivo é gerar pesquisas aplicadas no setor, a partir de professores e doutores vinculados a instituições de ciência e tecnologia. Com os dados colhidos nas pesquisas, será possível criar metodologias de inovação para um turismo mais técnico, eficiente e profissional no Estado. O investimento é alto, quase um milhão de reais. O objetivo maior do programa TEIA, ele é um edital de fomento para a geração de dados e inovação para o setor turístico. Então, ele é um valor total de R$ 937 mil, uma parcela da Santur, R$ 784 mil e R$ 153 mil da FAPESC. Ele foi aberto no dia 17 de setembro e vai se encerrar agora no 17 de outubro. Ele tem um prazo de execução desse edital de 18 meses, um ano e meio. O programa TEIA tem como objetivo levar a ciência e a inovação para os órgãos públicos do Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de outubro no site da FAPESC.